Música Estamos hoje aqui em Bleipombas, Santa Teresinha, Santa Catarina, na propriedade da Maria e também do seu Clemente. E vamos conhecer a história da jovem Priscila de apenas 15 anos. Desde criança, Priscila veio acarretando vários problemas. E hoje precisa da sua ajuda para tratamentos médicos. Estamos aqui e vamos conhecer a história dessa família. Priscila nasceu no dia 17 de janeiro de 2007 na cidade de Salete com 1,5 kg. Foi para o Hospital de Rio do Sul para realizar uma cirurgia do intestino tampado. Os médicos viram que o quadro era bastante complicado. Encaminharam ela para Florianópolis. Após os procedimentos, ficou dois meses na incubadora. Seguindo a bateria de exames, ainda apresentou gastrite crônica e estreitamento no esôfago, precisando fazer várias sessões de alargamento. Com o passar dos anos, e agora já com 15 anos de idade, vários outros problemas foram aparecendo em Priscila. Hoje a menina toma vários medicamentos controlados. Alguns eu ganho no posto. Esse daqui, segunda-feira passada, meu esposo foi buscar. Tenho a nota do medicamento. Foi comprado na farmácia da Lene, ali no Craveiro. Essa caixa aqui custou R$140. E daí esse medicamento aqui, ela toma dois ao dia, que eu dou cinco para as oito da noite e cinco para as oito da manhã. Esse daqui é um medicamento que a doutora lá de São Bento receitou. Que ela disse que como ela tem esquizofrenia, ela precisava já no... Dois dias depois da consulta que foi feita, para tipo, que ela podia ficar se babando, ou ficar com o corpinho durinho, ou com uma tremedeira. Esse daqui eu comprei também. Esse medicamento aqui, o doutora, a última consulta que nós fizemos em Rio do Sul, ele disse para permanecer, no caso, esses dois aqui, permanecer até março, onde vai ser feita uma nova consulta. Esse daqui é o Respiridona de dois miligramas, ela toma de manhã, às cinco para as oito da manhã. Tem o outro Respiridona, que é esse daqui, que eu dou, é três miligramas, eu dou à noite, pelo motivo que ele é um pouquinho mais forte, é o mesmo medicamento, só um pouquinho mais forte, até pelo motivo que ela come bastante. Daí a doutora disse, ó, tente dar o mais forte da noite, porque como ela come bastante, ela não perde caloria, ela não fazia exercício, caminhada, essas coisas, ela pode engordar e ter outras complicações de saúde. Esse daqui eu ganhei do, da última consulta. Esse daqui é paroxetina, esse foi comprado também. Esse daqui é faixa preta, esse serve para, segundo os médicos, para ela dormir. Até então ela tomava o remedinho, um comprimido durante a noite, daí faltou, eu fui conversar com o doutor, durante dois dias eu não dei nenhum remédio. Daí eu percebi que ela andava a noite inteira, que ela não tinha sossego, que ela não tinha sono, no qual eu agora dou dez gotas de noite para ela dormir. Priscila hoje estuda em casa, recebe um atendimento especial de uma professora que vem três dias da semana. Geralmente as aulas são prontas, né, dos professores, eu faço algumas adaptações necessárias, também eu vejo muito assim como ela está, né, eu olho assim como que está a capacidade dela diária. Tem atividades que a gente consegue desenvolver, o raciocínio dela às vezes está bom, tem dias que não está legal, mas assim, eu tenho sentido uma grande melhora. Do dia que eu comecei com ela, do dia 19 de setembro, que eu comecei a preparar as aulas e fazer com ela algumas atividades, assim, eu senti muito, até coordenação, tudo dela tem melhorado muito, sabe? O gosto pelo estudo dela, assim, tem aumentado. Estamos se dando muito bem, né, Pri? Estamos se dando muito bem. Quando a gente cansa, a gente dá um intervalinho, dá uma volta, né, tem a hora da refeição, do lanchinho dela, mas estamos se dando muito bem e, assim, ela é muito elogiada pelos professores que conheceram ela até maio ali quando ela frequentou, né, eu não conhecia. Depois que surgiu a vaga dela, eu me interessei, porque eu sempre trabalhei com crianças especiais e gostei sempre muito de trabalhar, né, e estou gostando muito. Estou gostando, apesar da distância que a gente vem, eu venho três períodos, né, três tardes aqui, estou gostando muito do trabalho aqui. A família sempre me atende super bem, né, sou muito bem recebida e estou gostando muito de fazer esse trabalho aqui. Ah, eu estou amando muito, inteligente, linda, legal, divertida. E você continua os estudos? Continua. Estamos pedindo ajuda, se alguém, por algum motivo, precisar, quiser ou assim, e se um dia, talvez, a gente tenha condições de estar ajudando a quem precisa, que façam. Não importa o valor, pode, que a pessoa que hoje precisa da ajuda não olha se a doação foi de 50 centavos, um real, ou cinco, ou cinquenta, não importa. E seguimos confiante, né, vamos ver até que ponto, se não surgir algum outro problema ainda. Temos também o número da conta bancária, que foi feito, está no nome dela. E muitas das vezes, assim, que a gente compra o medicamento, eu passo o cartão onde pego o comprovante do valor do remédio. Até se alguém tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo, que estarei realizando o máximo possível das dúvidas. E eu acho que era isso. A sua ajuda é muito importante para a Priscila e também a sua família. Faça o bem, sem olhar a quem. Giandro, para a Rede Web TV, o Alto Vale, passa aqui. E eu acho que é muito importante para a Priscila e também a sua família.